Essa é a parte 2, a continuação daquele vlog de rotina. Gente, na parte 1 eu cortei as unhas dela, desembolei o bigode aqui, desembolei os pelinhos do corpo e agora vocês vão ver a tosse higiênica e o banho completo aqui no canal. E se você não viu a parte 1, vou deixar a linkada pra vocês nos comentários, pra vocês assistirem primeiro, tá? Aquela parte depois volta nesse aqui, tá bom? Então, vou deixar a parte 2, a continuação agora pra vocês. Olha só, soltei ela agora pra ela beber uma água, que ela tá com muito calor no meu colo. Terminei de tirar o nozinho daqui da parte de baixo dela, vou catar essas unhas aqui que saíram voando e vou tirar já algumas dúvidas de vocês antes de começar a tosse higiênica. De com que frequência eu dou banho nela? Porque antes eu dava banho uma vez na semana, porém não é mais necessária essa frequência de banho porque a colocada fica em casa. Eu recebo um monte de perguntas no canal assim, posso dar banho no meu cachorro todo dia? Óbvio que não, isso é um perigo, você vai matar teu cachorro se você der banho com essa frequência, tá? Banho no máximo, no máximo, uma vez na semana, tá? Uma vez por semana seu cachorro pode tomar banho se você ver necessidade. Se você não ver necessidade, como é o meu caso, hoje em dia é de 10 em 10 dias, tá? Às vezes 12 dias, tá? Por quê, gente? Porque a colocada ela não cheira ruim. Eu faço a manutenção. Então, por exemplo, esse fluido cheira muito gostoso. Ela tá super cheirosa. Hoje, se eu não quisesse, eu nem precisava dar banho. Se eu quisesse deixar ela dormir assim, eu poderia, tá? Poderia dar um banho amanhã ou daqui dois dias, porque eu acabei de fazer a manutenção do pelo. Porém, eu vou dar banho porque já faz 10 dias que ela está sem tomar banho e porque eu vou fazer a tosa higiênica. Sempre que eu faço a higiênica, eu prefiro dar banho, porque sempre fica pelinho ali pra ela não ficar se coçando. Eu tiro todo aquele excesso de pelo com água. Corte de unha. Ó, ela tá bebendo muita água, então por isso que eu gosto de pausar também. Ela vai se hidratar, depois ela volta. Eu não deixo ela se estressar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Às vezes vocês falam assim, ah, mas o meu cachorro não deixa. Mas às vezes você quer fazer tudo de uma vez, sabe? Ele não vai deixar mesmo. A gente não tem que dar uma pausa. Tem hora que a gente fala, ai meu Deus, cansei de fazer isso. Vou lá tomar uma água, vou lá respirar um ar. É a mesma coisa, tá? Então, eu já pausei aqui duas vezes da hora que eu comecei. E já faz uma hora e pouco. Ó, ela tá fazendo xixi agora, tá vendo? Então tem que pausar, não adianta. Claro que eu não faço essa manutenção toda vez que eu vou dar banho. Essa eu faço. Essa dos olhinhos e essa da manutenção do desembaraço é uma coisa que você pode fazer todo dia, tá? Mas o corte de unha, a tose higiênica e a limpeza do ouvido não são coisas que precisam fazer. Aliás, não pode fazer toda vez que você vai dar banho. É uma vez aí a cada 15, 20 dias, tá bom? Eu tenho essa maquininha aqui que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Meu marido faz a barba e o cabelo com uma maquininha dessa. E eu comprei essa exclusivamente pra cocada. Mostrei no vídeo de comprinhas, tá? Se você não viu o vídeo, me pede aqui nos comentários que eu encaminho pra você o link. Eu deixei o link dessa maquininha lá. Essa maquininha foi menos de 20 reais, gente. É muito barato, né? E aí você liga aqui, ó. E ela já tá ligada. Então é muito simples, tá? E aí hoje eu vou utilizar esse pentinho pra passar no pelo dela. Que eu vou dar uma abaixadinha no pelo dela também. Que já deu uma crescida e eu não quero manter o pelo dela mais longo por conta da coluna dela. Eu comentei isso no outro vídeo com vocês, tá? Mas enfim. Então eu, além de eu usar ela assim, na tose higiênica, que é aquela tose que eu preciso passar embaixo das patas dela pra tirar o excesso de pelo, eu uso sem o pente. Eu uso ela assim mesmo, tá? Agora, pra abaixar um pouquinho o pelo, eu vou usar esse daqui, que esse daqui, ele é 4 milímetros. Tá bom? Então, depois que encaixa... Eu nunca fiz essa parte aqui, vou fazer hoje. Ó, é isso aqui que eu vou tirar do pelo dela. É bem pouquinho, tá vendo? Tá? Então, eu vou começar com a tose higiênica, que é a mais importante. O que é a tose higiênica, para você que não sabe? Tose higiênica, se você não quiser fazer em casa, você vai no pet shop e faz isso a cada 15 ou 20 dias, tá? Olha o bigode dessa menina que perfeição. E nem banho ela tomou ainda. A hora que tomar banho sai toda essa marcação aqui de comidinha, vai ficar branquinho. O que é feito na tose higiênica? Bom, a gente corta a unha, a gente faz a limpeza do ouvido, a gente abaixa esses pelos que crescem aqui no meio dos dedinhos e embaixo das patinhas, tá? A gente também abaixa aqui ou tira, né? Eu gosto de abaixar, não gosto de tirar completamente não, que ela fica com coceira. Esses pelos aqui da barriguinha, que é onde ela se refresca. E a gente faz aqui a tose higiênica na parte íntima. Então, a gente abaixa os pelos também, que fica aqui no bumbumzinho e nas partes, né? Então, já fiz o corte da unha, né? O marido já cortou a unha. Então, agora eu vou ver se precisa tirar aqui embaixo da pata. Porque por mais que tenha crescido pouco... Olha que menina fofa, gente! Como que vocês aguentam isso daqui? Ah, dá licença, vamos tampar aqui a peliquitinha. Não deixa aparecer peliquitinha, que você é uma milady. Gente, tá vendo aqui, ó? Eu mantenho em dia, tá? Ó, ela não tem medo da máquina, ela já conhece a máquina. Ela sabe que não vai doer. Então, como que eu faço? Pego aqui... Ela só assusta porque eu passo em cima, né? Mas não dói, tá? E eu vou passando... É com toda a calma do universo, viu, gente? Se você não tem calma, nem começa. Leva num pet shop legal aí, um pet shop de confiança, que é melhor. E aí E aí E aí vocês conseguem ver que eu não tô tirando eu não tô tirando aqui eu estou tirando aqui tá se você passar máquina aqui para fazer um buraco na pata então é aqui no coxinho tá bom conseguem ouvir ela respirando gente ela tá roncando conseguem ver a diferença essa eu fiz essa eu não fiz ó tá vendo como essa daqui tá essa daqui fica livre ela pisar no chão é isso que eu tô fazendo tô tirando esse excesso de pelo daqui tá bom e gente conforme eu passo a máquina vou fazer desligada por conta do barulho ó conforme eu passo a máquina eu coloco a minha mão assim ó ó para encar é para encostar na máquina assim que daí o pelo sai melhor isso aqui não vai te cortar para ficar tranquilo tá ó ó eu encosto ela nesse meu dedo tá vendo ó ela dá uns puxãozinho porque faz uma vibração mas não dói tá aqui ó ó ó ó tá vendo que eu encosto aqui no meu dedão e eu vou assoprando aí ó vai lá tipo de novo vida de mãe e eu vou assoprando eu vou mostrar para vocês aonde ela vai quando ela sai fugida daqui ó Ela vai correndo lá na lavanderia e late lá na porta, porque ela escuta os bichinhos e vai lá brigar com eles. Nossa! Cão felhoz! A bicha é nervosa, gente! Ela é nervosa! Olha o nervosismo! 4kg de puro nervosismo! Ó, o pezinho tá com bastante pelinho aqui no meio, vocês conseguem ver? Olha a diferença, ó! Vendo como esse aqui tá limpinho? É importante vocês não deixarem esse pelo grande, debaixo das patas e nem a unha muito grande, gente, porque força a coluna deles, tá? Porque se tem muito pelo embaixo das patas, eles escorregam, eles não têm firmeza pra andar e isso acaba forçando a coluna. Então, a tose higiênica tem que estar sempre em dia, tá? De 15 a 20 dias tem que fazer. Ixi! Repilha, repilha. Respira, respira. Ixi, malinha! Ixi, malinha! Ixi! Ontem ela teve uma crise de espirro reverso e eu não consegui filmar pra vocês porque eu fui acalmar ela, mas isso era uma coisa interessante de filmar. Falta um pé cocada de filmar pra vocês também, porque a gente tem que acalmar eles e é comum na raça. Se acontecer de novo, espero que não aconteça, mas se acontecer de novo eu tento filmar pra vocês, tá? Eu já vou soltar ela pra ela beber mais água. Só vou terminar essa pata aqui. Nossa, ela tá muito ofegante, gente, ó. Quatro patinhas, tudo certo. Um, dois, três, quatro. Agora, deita no becelho, mamãe vai diminuir a barriguinha. Um, dois, três, quatro. Eu vou assoprando tudo, gente. Vai encher meu chão de pelo, mas depois eu passo o robô e tá tudo certo. Deixa eu ver, meu amor, como ficou. Deixa eu ver de ladinho. Ó, gente, daí no final de tudo eu viro ela de lado pra fazer aqui do bumbumzinho. Tá vendo, ó? Eu quero ser feliz, 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 feliz. Day and night, eu quero ser tudo bem. Feliz, eu quero ser linda, 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 linda. Ó, aí, depois eu coloco ela de pé assim. E eu igualo aqui, deixo mais curta aqui essa parte de trás, tá? Ó, tirei bastante pelo do bumbumzinho. Tem gente que não gosta de deixar livre aquela parte ali de trás, gente. Tipo assim, eu gosto de deixar meio que livre lá no periquitinho e no bumbumzinho, entenderam, né? Meio que livre ali, que é mais fácil pra eu cuidar depois. E eu tô cansada. Agora são quase 5 horas, eu comecei a fazer as coisas dela 3 horas, então já faz quase 2 horas que eu tô fazendo isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o pente e eu... Olha o tanto de pelo aqui na máquina. Também tem que pausar pra ir dando uma limpada na máquina, viu? Porque ela não é pra tosa, viu, gente? Eu que tô usando isso aqui pra fazer a tosa higiênica. Então eu vou dar um... Vou ver se eu consigo dar uma diminuída também no comprimento do pelo dela. Ou se não faço isso hoje, porque já vai dar 5 horas e ainda tem que dar o banho, então não sei. Tô pensando em não fazer isso hoje, mas vou tentar. Vamos ver se aí vai ser rápido. É bem fácil, pelo que eu vi, que eu nunca usei esse pentinho. Nossa, tem pelo até... Meu Deus, já tô com alergia. Hoje meu olho vai empolar. Então eu vou fazer o seguinte, como vai demorar, porque eu tenho que ir de pouquinho assim, porque eu quero abaixar só um pouquinho, diminuir só um pouquinho, eu vou fazer outro dia essa parte de diminuir o pelo. Mas vamos pro banho agora. Vou gravar um vídeo separado só desse, que o vídeo de hoje já vai ficar bem longo. E aí depois do banho nós vamos fazer a limpeza dos ouvidinhos, tá? Pela primeira vez hoje também em casa. Eu fazia só no pet, tá bom? Então eu vou lá preparar o banheiro pra dar banho nela. Ela tá aqui esperando, ó. Ela foi ver organizando as coisas dela, já entrou no banheiro. Aí agora tá só esperando chamar. Olha só, aqui no quarto eu já deixei então tudo certo, tá? Só coloquei aquele edredom ali, gente, porque eu vou colocar aquele edredom na cama depois que eu trocar roupa de cama, então por isso que tá ali, tá bom? Então eu deixo sempre o secador, a escova, que eu tenho que pegar lá na sala, vou lá pegar a escova. Eu forro a cama com as cobertas, deixo duas toalhinhas dela aqui e mais duas no banheiro, coloco os brinquedos dela ali e ali tá um negocinho de limpar o ouvido. Então aqui vai ficar assim e eu vou mostrar o banheiro lá. Aí aqui no banheiro, deixei o ring light ali, que ele vai ficar de frente ali pra banheira, vou ficar pro lado de lá, né, vou colocar neném ali. O que que eu ia fazer, gente? Eu não ia usar a banheira, mas uma seguidora comentou, acho que foi no vídeo de comprinhas, que é porque assim, eu parei de usar a banheira da cocada, porque a cocada não gostou, porque desliza muito e força a coluna. Aí essa minha seguidora falou que ela cola um tapetinho antiderrapante aqui, então eu vou fazer isso e vou tentar voltar a utilizar a banheira de novo. Então muito obrigada a você que comentou no vídeo falando isso, eu vou testar a sua dica aqui hoje, tá? E aí se não der certo, já falo pra vocês. Então aí tá a banheirinha dela aqui, tá as duas toalhas dela aqui, mais uma aqui. Aqui tá o shampoo e o condicionador que eu vou usar hoje, que eu vou usar pela primeira vez essa linha aqui da Perigô, tá bom? E eu vou, deixei aqui também os dois frascos pra ativar o produto que eu vou fazer junto com vocês, tá? Aí eu só vou virar aquela parte do chuveirinho pra lá, pra não pegar nem mim, e vou usar esse chuveirinho aqui nela. Desce. Aí tá bom, aí. Como é que tá torto? Não, deixa torto, deixa torto. Eu desentrato no computador. Gente, ó, então eu vou pegar aqui... Eu vou pôr você. Eu vou pôr você. Ó, gente, eu vou pegar esse tapetinho antiderrapante, colocando aqui mesmo, ó, porque daí já vai manter... Eu não sei por que eu nunca pensei nisso, sendo que eu tenho esse tapetinho aqui. Gente, tô aqui com o meu pedacinho de céu, ó que coisa rica. Então eu já coloquei o tapete antiderrapante, e antes de eu molhar ela, eu já vou pegar aqui, eu fiz um S aqui no que eu vou usar o shampoo. Então o que que eu vou fazer? Esse shampoo aqui é o da Perigô, que eu mostrei no vídeo de compras pra vocês. Ó, eu vou colocar um pouquinho do shampoo aqui, como se fosse um dedo, dá pra ver? É só um dedinho assim que eu coloquei. Eu vou dando o zoom aí, conforme eu for falando, tá? Coloquei só um dedinho de produto, tá rosa aí, conseguem ver? De produto, e o resto eu vou colocar de água. Ó, coloquei um pouquinho só de produto e a água aqui. porque aí ele faz um espumone. Se eu ver que foi pouco produto, que é a primeira vez que eu tô fazendo, é a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma. Se eu ver que foi pouco produto, depois eu vou aumentando, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com o condicionador. Ó, tão vendo que tá até aqui? Não pode encher, porque você tem que chacoalhar pra fazer a espuma, tá? Então você tampa o biquinho aqui e dá aquela chacoalhada pra fazer aquela espuminha. Então esse daqui é o condicionador. Vou deixar o shampoo separado aqui pra eu não confundir. e vou começar a mãe da minha princesa. Eu começo molhando ela, tá? Então eu uso esse chuveirinho porque ele é bem quentinho. Gente, o cheirinho desse shampoo é muito bom. Eu acho que eu coloquei pouco produto aqui porque eu não tô vendo fazer a espuma nela. Eu acho que foi pouco. Vamos ver. Ah, melhorou. Dois dedinhos de shampoo é suficiente, tá? Sempre que eu vou dar banho nela eu coloco essa mão aqui no peitinho dela pra dar firmeza pra ela, tá? E pelo jeito o tapetinho antiderrapante tá dando certo porque ela tá quietinha aqui. Lógico que quando eu tô aqui com ela eu fecho o box, mas como eu tô filmando, né? Tô deixando vocês verem aí, tá? Cuidado com os olhos, cuidado com os ouvidos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei de fazer isso de misturar na água, gente, porque eu consigo dosar a quantidade e ele não faz espuma desnecessária e é bom que o produto já sai mais diluído, então facilita. Facilita para aplicar, não gostei, cuidado com o focinho, não joga água no focinho, não joga água nos óleos, nem produto. Ela é muito boazinha, gente, ela deixa, desde que eu fique com uma mão aqui nela assim, segurando, dando sustentação, ela deixa. Agora que já escorreu aqui a água da banheira do shampoo, eu estou lavando as patas, para ela não precisar tirar a pata do apoio, sabe? Desce com a mão. Se eu não faço isso daqui, eu acabo gastando muito produto. Eu gostei de diluir, acho que só vou usar assim agora, gente. Porque eu vou esfregando área por área, tá vendo? Então, eu acabo preferindo ficar jogando produto conforme eu acho necessário, sabe? Teve uma moça que perguntou assim, por que você não dá banho nela no tanto? Gente, é que o cara toma banho na água quente? Vocês estão doidas? Acho que eu vou dar banho gelado na menina, nem no calor, só banho morninho. Não deixe entrar água no ouvido, hein? Olha, pelo visto, isso de colar o tapetinho aqui deu certo, porque ela está sentada. E isso aqui, para mim, é muito importante, gente. Porque a minha coluna alivia, né? E ela tem firmeza. Então, muito obrigada pela dica. Vou lavar pela segunda vez com o shampoo, tá? Eu gosto de passar duas vezes. Se vocês gostaram do ângulo, comenta para mim, tá bom? Se vocês gostaram aí do ângulo. Colocada é uma graça, gente. Eu vou pata por pata, ela vai levantando uma por uma. Olha, já levantou antes de eu chegar perto. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Ó, só que, ó, se eu tiro a sustentação, ela cai, vocês entenderam? Eu tenho... Não, Fia, não, não empina, não. Eu tenho que ficar com a mão aqui nela, para ela sentir firmeza, para ela conseguir equilibrar, ó. Senão ela cai, de ação. Tadinha. Agora é da frente. É da frente agora. Olha, o shampoo é cheiroso, tá, gente? Mas, assim, quero usar mais vezes ainda. Ó, por que que eu gosto desse chuveirinho? Porque você vira ele assim, ó, e a água sai... Me molhei todo. E a água sai, ó. Do mesmo jeito, para eu conseguir enxaguar a barriguinha, não dessubir ela, sabe? Como eu acabei de fazer, gente, eu coloco a mão assim de um lado, deixo o chuveirinho pegar só na parte do pelo, não pega nem no olho, nem no nariz, tá? E aí eu faço. Não pega nem no olho, nem no nariz. Como eu coloquei mais shampoo, eu vou colocar mais condicionador também. O cheiro é gostoso, o cheiro é melancia pura. Vamos ver como que ele vai ficar no corpinho, né? Não deixe escorrer produto no olho deles, hein? O bom de diluir é que eu posso ir jogando na área que eu quero, porque daí tem bastante água misturada com o produto, não dá um produto puro, entendeu? Eu gostei bastante desse negócio de diluir. Gente, vocês já faziam assim? Ou vocês não fazem ainda? Me conta aqui. Eu posso dar a dica? Façam. Gostei. Vai economizar produto e vai ser um banho mais eficiente, tá? Porque como o produto já está diluído em água, ele já está espumando, né? Então é mais fácil. Até aqui no produto mesmo, ele diz para enxagar em água morna. Então, vocês que dão banho gelado no filhinho de vocês, uma vergonha na cara, viu? Porque vocês pensam que é o quê? Que é só porque é cachorro não sente frio? Até parece. Eles sentem frio que nem a gente. O condicionador eu não esfrego, tá, gente? Eu só vou dando uma massagenzinha assim de leve para o produto espalhar. Parece que eu estou aplicando uma tonelada, gente, mas está diluído, então... Não é muito não, tá? Podem ficar tranquilos. É como se fosse dois dedinhos de condicionador. E eu uso muito mais. Se for usado direto da embalagem, eu uso muito mais, tá? E eu uso muito mais. Aí, gente, enquanto a banheira termina de escorrer o resto da água, vou dando mais uma enluvada assim. Olha que pequenininho. E depois eu enxago de novo para tirar o resquício do condicionador. É importante que vocês não deixem resto de condicionador. Não pode ter preguiça, não. Tem que tirar tudo. Enquanto isso, eu estou fazendo uma massagenzinha dela para ela dar mais uma relaxada. porque o banho é para ser relaxante. Não é para eles ficarem ruins, não é para eles ficarem ansiosos, entendeu? Como é que ela está calminha aqui? Nem se mexe. Só curtindo aqui, ó, o carinhozinho na barriguinha. Estou fazendo assim na barriguinha dela aqui com essa mão aqui, ó. O olhinho está quase fechando. A cocada nunca teve otite, que é a infecção no ouvido, inflamação no ouvido, tá? Hoje em dia, eu não utilizo mais algodão no ouvido na hora de dar banho. Ela está sem nada no ouvido, mas eu já tenho prática para dar banho nela, tá bom? O algodão, se você não souber usar e deixar também a orelha em pé assim, vai entrar água lá, o algodão vai puxar mais água. Então, o ideal é que a sua orelha sempre fique para baixo, tá? E na hora de jogar água, tem que tomar cuidado para não deixar a água cair no ouvido. Otite é a inflamação no ouvido. Muitas vezes, muitas, muitas vezes por conta da água em excesso na hora do banho, tá? Estou aproveitando também para dar mais uma esfregada nas patinhas dela. Com ela sentada mesmo, estou passando por cima da patinha para não sujar o pelo, né? Para tirar a sujeirinha do pelo, que fica da patinha no chão. Já saiu quase toda a água, vou dar a última enxaguada para tirar qualquer excesso que tenha ficado do condicionador. Eu não posso levantar ela, tá, gente? Se você está chegando no canal agora, a rocada não pode ficar apoiada nas duas patas de trás, porque ela tem problema na coluninha. Por isso que eu prefiro dar banho nela pela sentada e por isso que eu enxago a barriguinha só virando o chuveirinho para cima, tá bom? Porque às vezes pode ter dúvida aí, ah, por que ela não levantou para limpar a barriguinha? Porque eu não posso, tá? Está nadando, minha piseza. Vou pôr ela no chão agora, só para eu passar o chuveirinho nas patinhas, porque ainda ficou o restinho de água na banheira, né? Eu vou ter que encostar aqui agora, senão ela vai querer sair. Porque a água da banheira tem condicionador, né, gente? Então, eu tenho que tirar esse excesso, tá? Agora sim, ó, ela está empacotadinha, está pronta para ir lá para o quarto, para eu secar ela lá no quarto. Ela vai rolar um pouco, enquanto ela mesma tira o excesso de água, eu vou lá no banheiro tirar aquele suporte da banheira que é de ferro de dentro da água e virar ele para baixo, senão ele enferruja. Enquanto isso, vocês vão ficar assistindo ela. Ó, então aí vou fazer aquela... Vou ficar naquela pose linda, como se tivesse paparinho neném, né? Que agora ela vai vir aqui... Vai... Ui! Para eu ligar o secador nela. Sempre tem uma toalha dela, essas toalhas são todas dela, tá? E agora... E agora é aquela coisa doida, ela corre, ela brinca, ela pula e eu tento secar e é isso aí, tá? A criança tá linda, né? Mas eu mesma tô nas últimas. Gente do céu! Não sei como eu tô de pé. Só continuei secando ela até conseguir secar tudo, tá? E passar a escova em tudo. E agora... E ela sem parar um minuto. E agora eu vou prender aqui o lacinho. Fica aqui pra eles verem. Deita pra mamãe prender o cabelinho. Deita. Isso. Que princesa. Coisa rica. Boazinha da mamãe. Boazinha. Eu sempre deixo os laços, gente, frouxos pra não machucar ela, tá? Nossa, mas tá uma milady. Mas tá uma milady, minha princesa. Vem ver como o seu filho tá bonito, papai. A mãe tá só o pó. É? É. Ele tá com cheirinho gostoso, seu filho. Ah, é. Sente o cheiro aí, vê o que você acha. Ele tá com cheiro de milhaçinha. Eu nem senti. Fraco, né? É que eu diluí. Depois tem que testar sem diluir o produto. Ih, papai, vou pegar você. Deixa eu ver. Ai, que menino bonito. Essa elóide tá frisquinha. Tá? Hoje vai comer e dormir. Hoje vai comer e dormir, com certeza. Ai, já vai papai fazer nó. Já vai papai fazer nó nessa orelha, que mamãe ficou três dias tirando nó. Gente, agora eu vou limpar o ouvidinho dela. Eu nunca limpei o ouvido dela na vida. Tem pelo até no meu olho. Não, mas eu quero que vocês dêam um look aqui nessa menina. Dá um look nessa menina, pelo amor de Deus. A mãe tá só o bagaço, mas a filha, ó, coisa rica de mãe. Eu nunca limpei o ouvido dela. E a questão de limpar o ouvido, meu marido falou que não é legal limpar o ouvido todas as vezes que faz tosa higiênica. Então, eu vou pesquisar mais sobre essa informação, porque... Deixa eu subir aqui o ring light. Porque ele falou, gente, que não é legal mexer muito no ouvido. Por mais que seja pra limpar. Então, espera eu ver direito essa informação, mas ele falou que não pode nem fazer uma vez por mês. Ele não quer nem que faz uma vez por mês. Ele quer que faz menos, com menos frequência. Uma vez há sei lá quantos meses, porque o ouvidinho não pode ficar mexendo. Então, eu vou limpar hoje e depois eu vou ver quando que eu vou limpar de novo. Mas não vai ser junto com as higiênicas, tá? Aqui nesse daqui que eu comprei, não diz nada sobre a quantidade que eu tenho que aplicar, tá? Ó, eu sempre deixo, gente. Deixa eles cheirarem, deixa eles conhecerem o produto, tá? Eu faço isso com tudo antes de usar nela, tá? Daí ela fica com menos medo. Olha que coisa... Gente, olha essa menina! Dá licença! Pelo amor de Deus! Tá muito perfeita. Bom, então como que é feito aqui o negócio? Não pode usar cotonete de maneira nenhuma. Nós vamos utilizar um algodão, opa, que a gente vai enrolar assim, ó. Pra não soltar tanto fiato. Não é enrolar, é só dar uma amassada pra não soltar tanto fiato. Aí, aqui, ó. Cai muito fácil. Então eu vou colocar pouquinho. E é até onde eu sei, é assim. Você vai colocar no ouvido, depois você vai colocar no outro. Não vai deixar ele chacoalhar, vai dar... Você mesmo vai dar uma chacoalhada assim, depois vai deixar ele chacoalhar e tirar o excesso com o algodão só da parte de fora, tá? Meu marido tá trabalhando, então ele não vai poder me ajudar. Então eu vou tentar fazer sozinha aqui. Ah, mal deu o tempo de eu pingar. O certo não é assim. Vem aqui. O certo é pingar e você dá uma mexida no ouvido deles. Por isso que eu tô falando, sozinha é difícil. Vou tentar no outro ouvido aqui. Mas ela não deixa. O certo não era chacoalhar agora. Era chacoalhar já, já. Espera, fia. Nossa, ela odiou, gente. Sozinha não vai ter como eu fazer isso. Ou a limpeza do ouvido vai ter que ficar pro outro dia. Mas, ó, aí com o algodão, né, você vai vir aqui e você não vai enfiar o algodão lá, sabe? Nelly, deixa eu mostrar. Só vou mostrar, ó. Sabe essa parte aqui de fora do ouvido? O certo aí agora era depois, quando fizesse direito, mas não foi feito direito. Então, desconsidera a parte de limpar o ouvido. Ah, mas saiu uma coisinha aqui, ó. E tirar com o excesso aqui o que ela chacoalhou da cera, entendeu? Mas só aqui superficial, tá? E no outro também. Mas ela não deixou o produto agir. Eu preciso do meu marido pra segurar. Vem aqui. Pra eu conseguir aplicar e ficar um pouquinho. Vocês estão entendendo? Então, assim, vou deixar a limpeza do ouvido pra um outro dia. Ó, não tô enfiando, gente. Eu estou, ó, para o lado de fora, só tirando o excesso. Mas nem saiu nada praticamente, tá vendo? Tá quase limpo. Mas tá bom, eu nem posso exigir isso dela. Foi a única coisa que eu não consegui fazer hoje. E só foi porque meu marido tá ocupado ali. Porque se ele estivesse aqui, nós tínhamos feito também certinho. Então, esperem um novo vídeo limpando o ouvido com mais informações precisas pra vocês. Agora essa menina tem certeza que ela vai comer e dormir. E quando ela toma banho, ela fica numa sonera. Olha isso aqui. Olha esse tipelo. O que eu posso falar pra vocês? Gente, eu vou testar o shampoo e o condicionador sem diluir também. Pra saber como vai reagir. Tá? E hoje não é resenha. Hoje é só primeiras impressões. Tá cheirosinha. Mas é muito fraco. Por isso que eu tenho que usar sem diluir também. Mas eu queria diluir porque eu tava com muita ansiedade pra saber como que é. Né? Que eu nunca tinha diluído. Então aguardem os próximos vlogs que eu sempre vou estar trazendo. Se vocês quiserem. É esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Tá bom? Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vlogs de rotina. E ó, o Instagram dela é Cucada Shih Tzu. Tá aparecendo na tela pra vocês. Gente, olha essa menina. Olha essa menina. Tá aparecendo na tela aí pra vocês. Segue ela no Instagram. E o meu é canal Suelen. Tá bom, gente? Comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal pra me dar ideia de vídeos novos. Um super beijo. E tchau, tchau. Dá tchau. Tchau.